Fala pessoal, beleza? Gabriel Capelinha aqui passando pra divulgar pra vocês que em breve eu vou estar fazendo algumas rifas de alguns produtos pra galera que anda de moto aí juntamente com a CubiMotos Kawasaki daqui de Bauru, onde vamos estar começando com algum desses capacete da marca Kite, também conhecido como KYT Demorou galera? Então vai ser tudo sorteado pela Loteria Federal, tudo certo, entendeu? E assim que tiver tudo pronto, link e tal, eu divulgo aqui pra vocês, beleza? Espero que gostem e qualquer outras dúvidas é só me chamar aqui no particular que a gente troca ideia Beleza galera? Valeu, abraço, tamo junto